O Cine Maceió está oferecendo 33 cursos gratuitos de ensino à distância para as áreas de comércio e serviços. As inscrições estão abertas a partir de segunda-feira, dia 26, até sexta-feira, dia 30, de forma presencial, no Posto do Cine, no Shopping Popular, no centro da cidade, das 8 às 13 horas. Para a matrícula, é preciso levar a identidade comprovante de residência, além de indicar um e-mail para contato. Podem se inscrever candidatos a partir de 14 anos, com autorização dos responsáveis.